Oi gente, meu nome é João Miguel e sejam bem-vindos ao meu canal. Ai, que saudade que eu tava de gravar um vídeo assim, bem live action, mostrando a minha face. Embora os últimos vídeos eu tenha gravado muitos, muitos vídeos de jogos de Zelda, Among Us, enfim. Nesse vídeo a gente vai fazer mais um unboxing. Vai ser um unboxing de um livro que eu comprei ontem pela Amazon. Um livro que eu nunca li, nunca tive nenhum contato a respeito sobre. O nome dele é Em Águas Profundas. Eu encontrei ele ontem, a entrega estava prevista para chegar dia 14 de março e chegou hoje dia 6 de março. A Amazon é simplesmente incrível, gente. A encomenda tá bem aqui, ó. Chegou, abriu, sorriu. Enfim, vamos lá fazer o unboxing. Tá bem aqui, gente, o livro. Ele é grande, ele é bem bonito. Nossa! Caramba, olha só! Ele é muito bonito. Em Águas Profundas. Nossa, gente. Que coisa mais incrível. Ele é bem colorido, ele é grande. Gente, a ilustração tá muito bonita. Muito bonita. Olha que meninos lindos. Que meninos lindos, gente. Olha, quero casar com esses meninos. Gente, que coisa linda, olha. Em alto relevo o nome, ou se eu não me engano, ó. Em Águas Profundas. Que coisa mais linda. É Telukens. Muito bonito, gente. Olha quem volta. Olha só. Editora Faro Editorial. Muito bom, muito bom mesmo. Vamos abrir mais e ver como é por dentro. Bem, abrimos aqui. Esse é o livro. Bem bonito, ó. É realmente em alto relevo. E é um alto relevo super potente. Bem forte. Você realmente sente. Olha só. Que lindo. Ele não veio nem um pouquinho amassado. Veio só um leve nervo aqui, ó. Você tá vendo aqui? E na lateral dele, não sei se vocês conseguem ver, mas não é de todo mal, não. Olha só. Cheirinho maravilhoso. Olha que lindo. Tem até um desenho de um céu estrelado. Olha aqui. De amanhecer. Muito bonito mesmo. Eu gostei demais desse livro aqui. Mais uma ilustração aqui, ó. Nós podemos ver um menino andando. Parece que tem uma cena bem dramática. Olha só. Bem bonito, bem bonito, bem bonito. Mais uma ilustração de um navio. Ó, nossa. Ih, que bonito. Olha só. Não sei se vocês conseguem ver direito, olha só. Aqui. Para aqueles que se sentem perdidos, que vocês possam encontrar um porto seguro. Que incrível, que bonito. A capa, ela é brilhosa. Ela é brilhosa, entendeu? O fundo dela é fosco, tá vendo? O fundo é fosco. Quanto mais, os meninos, os personagens e as letras são brilhosos com alto relevo. O alto relevo também tá neles, ó. A parte deles tá em alto relevo. As letras também. O fundo, o céu, que é fosco. Eu amei esse detalhe. Atrás, ele é todo fosco. Ele só é brilhoso e tem alto relevo mesmo nos personagens e no título do livro. O livro é lindo. Ele é muito bonito. Ele é, com certeza, um dos livros mais bonitos da minha estante. E parte de leitura. Em breve virá uma resenha, onde eu vou comentar o que eu achei a respeito dessa história. E eu espero que não me decepcione. Eu espero que atenda minhas expectativas. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E comenta qual livro vocês querem que eu compre, qual livro vocês querem que eu leia, pra poder trazer uma resenha aqui pra vocês. Enquanto isso, acompanhem a minha série aí de The Legend of Zelda Ocarina of Time, que tá bem bacana. Valeu, gente. Até o próximo vídeo. E tchau!